Celular Brasil é um lugar alegre de esconderijo, gostoso, tem uma super credibilidade e o Newton aqui tá propondo assim... Olha, se você ficar sem celular, meu filho, você vai enchendo o bolso aí de ficha telefônica, procura o orelhão que não esteja vandalizado, que mais? Pede pro vizinho, vai receber recado, todas essas coisas, né? Vai complicar a vida dele. Ah, e atraso de tudo, né? Mas, se ele vier aqui e aproveitar essa promoção que nós estamos fazendo, dá só uma olhada, nesse Tartac 6 mil aqui, ó, por apenas R$ 559,00, gente, kit original, um ano de garantia da loja e da Motorola. Legal! Temos aqui também do lado o Elite, tá? No kit básico a R$ 600,00, carregador inteligente, bateria verde, também com toda a garantia da Celular Brasil e da Motorola. E temos mais, nós somos credenciado Telesp celular, sistema online com a Telesp, e o importante, viu, Cris, somos filiados à Bracel, é importante que o consumidor atente para isso, ponte justamente nas lojas que são filiadas à Bracel, onde ele terá uma procedência de aparelho, garantia, credibilidade e confiança. Tem mais garantia, né? Sem dúvida nenhuma. Em vez de sentar em qualquer lugar, sabe, a Bracel o quê? A Associação Brasileira dos Representantes de Celulares. Então, tem uma comissão, tem uma presidência, dá pra gente sentir mais firmeza, né? Vamos ajudar, porque um ajudando o outro, não fica aquela bagunça, né? Que tem gente aí fazendo uma cada coisa, de deixar o cabelinho em pé. Então, vamos lá, endereço tem de monte. Alameda Lorena. Alameda Lorena, 255, telefone 887-1411. Na Avenida Simaré. Telefone 36-3676-1237. Avenida Simaré, 533-imperdizes, tá? Rui Diogo Jacomi, 40, na Vila Nova Conceição. Telefone? 822-0191. E na Avenida Goiás, 655, no centro de São Caetano, 453-3722. Telefone Central, aqui, 574-7563. Essa é a... Celular Brasil, vem. A gente volta já. Calma, tá com presa? Tá com presa, minha? Vem, vem.